Bom dia, Fernando Souza. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Vitoriosa. Essa é a segunda edição do Janeiro Branco que está acontecendo ao longo desse mês de janeiro, em 2015. Para falar um pouco mais sobre essa iniciativa, eu converso agora com o Leonardo Abraão, psicólogo, organizador, idealizador dessa campanha, que chega à sua segunda edição. Como é que está esse ano, Leonardo, o Janeiro Branco? Gabriel, nós estamos bastante animados porque nós percebemos um crescimento do espaço para que nós atuássemos no sentido de levar a temática saúde mental ao conhecimento das pessoas, colocando a saúde mental em evidência. Qual é o grande objetivo? A gente fala em saúde mental, muitas vezes as pessoas ficam naquela dúvida, eu vou ao médico fazer um exame, cuidar da minha saúde, e esquece que muitas vezes esses problemas de saúde estão relacionados também às questões emocionais, às questões da mente. Na nossa sociedade, no mundo inteiro de maneira geral, nós acabamos privilegiando as questões orgânicas, físicas. E deixando de lado as questões ligadas ao psiquismo. E nós privilegiamos a parte física e orgânica e deixamos de lado o sentimental. E no ano passado foram várias palestras, várias atividades. Esse ano, como é que vocês estão planejando? Também vão ter essas atividades? Gabriel, é uma campanha que nasceu em Uberlândia, organizada por psicólogos daqui, mas que já tem eventos acontecendo em Tocantins, acontecendo em Pernambuco. Então a gente pensa que daqui a um tempo, assim como Outubro Rosa ganhou o mundo, nós podemos estar aí levando essa discussão sobre saúde mental para todas as pessoas, em todo o mundo. Palestras em espaços abertos, palestras em sala de espera de hospital, palestras em ponto de ônibus, palestras em escolas. Se você é empresário, tem um espaço e quer nos convidar enquanto psicólogo para ir lá falar com as pessoas, estamos abertos, basta nos procurar no Facebook da campanha. O Facebook da campanha atualiza para a gente? É só digitar janeirobranco. Tem o Facebook janeirobranco, tem o site janeirobranco.org, entre em contato, manda uma mensagem, a gente agenda uma palestra para janeiro e vamos falar com as pessoas sobre saúde mental. Obrigado, Leonardo, trazendo as informações. Então as pessoas que quiserem acessar, saber mais sobre a agenda, sobre essa programação do janeirobranco, pode procurar tanto nas redes sociais, no Facebook, como no site janeirobranco.org. Eu volto com você, Fernando Souza. Obrigado, Leonardo.